Eu agora vou contar a cena mais triste da minha vida Eu tinha 17 anos quando apaixonei por uma mulher Eu era mais novo que ela, não pude entregar o meu coração Por isso eu fiquei coberto de paixão e o meu amor ela não quis Ela era bonita demais e fez eu ficar muito apaixonado Sonhando em ser o seu namorado, mas o meu sonho se fez feliz Hoje sou casado com outra e ela com outro também é casada E se ela não é feliz, pois ela mesma que é a culpada Veja só como é o destino que mostra o exemplo da vida passada Hoje sou casado com outra e ela com outro também é casada E se ela não é feliz, pois ela mesma que é a culpada Veja só como é o destino que mostra o exemplo da vida passada